Eu nasci em plena guerra. Para mim, não era um dia a guerra e no dia seguinte a paz. Era uma situação normal e eu sabia que vivíamos uma guerra. Quando as pessoas perguntam o que significa viver a guerra para uma criança, o que eu devo responder? Eu era criança, era habitual. Mais tarde, quando cresci, tomei uma certa distância para refletir. Quando você folheia livros dedicados a esse tema, você constata que a guerra é uma brincadeira para as crianças. Elas brincam de guerrear. Como crianças, não participávamos das decisões ligadas à guerra, mas vivemos experiências da guerra. Ser deslocado, ouvir uma forte explosão na frente de casa, o que significa o medo, a inquietude da família, os detalhes do cotidiano. Eu moro no Cairo, no centro da cidade, um lugar cheio de gente. Tem trabalhadores, estudantes, gente que só olha, manobristas de carro, uma grande mescla. Basta abrir minha janela, observar a paisagem e ouvir as conversas que as ideias surgem. A rua é minha fonte de inspiração. Constatamos que, afinal de contas, a política é parte integrante da vida social dos egípcios, sobretudo depois da revolução que tivemos dois anos atrás. Depois da guerra de 2006, me dei conta que não pude trabalhar como desenhista. Eu só tinha ajudado a distribuir coisas que as pessoas precisavam. Dois meses depois, teve um apagão em Beirute. Três dias de obscuridade total e de ociosidade forçada. Sentei e coloquei no papel todas as ideias que estavam na minha cabeça. Resultado? 16 páginas de quadrinhos que depois publiquei. Era mais um trabalho de documentação dessas atividades humanitárias. Uma das páginas mostra como se distribuía fraldas. Tem primeiro os bebês, mas também necessidades próprias das mulheres e pessoas idosas. São coisas que a gente não pensa muito durante a guerra, mas elas são elementares e necessárias. Ter uma escova de dentes, por exemplo, é muito importante. Tem jovens, garotos e garotas, que nos dizem que gostam muito do lado realista da nossa revista. Eles apreciam o fato que o conteúdo não seja desconectado da rua e da sujeira que pode reinar. Dito de outra maneira, não se pode mentir a si mesmo. Nós achamos que às vezes é preciso mostrar coisas chocantes às pessoas para que elas percebam que vivemos as situações como elas são descritas. Tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. Alguns pensam que não se deve insistir nos pontos negativos para passar uma mensagem, mas nós pensamos o contrário. Você encontra isso tudo em Tok Tok. Como as pessoas falam, como os garotos falam com as garotas e vice-versa. Como as pessoas se tratam mutualmente na rua e no trabalho. O que a minha mãe veio fazer no Líbano? Uma mulher estrangeira que viveu toda essa guerra, criou seus filhos e perseverou naqueles tempos difíceis que o Líbano atravessou. Eu queria dar uma ideia do que foi isso para que as pessoas tenham uma referência. Mostrar como se pode viver em tempo de guerra, que elas podem fazer aqueles pequenos gestos para ajudar os outros e até serem criativas. O assunto não é anódino. Às vezes eu ficava desanimada. Mas quando a gente é criança, vê a guerra de outra maneira. No Cairo sempre tem assunto. Corrupção, governo e tantas outras coisas. Mas quando você aborda todas as questões durante anos, percebe que é um ciclo desesperador, que você nunca conseguirá consertar. Meus amigos caricaturistas começaram então a comentar a atualidade nos jornais. De repente, a revolução tornou-se um grande acontecimento, cujos pequenos detalhes alimentam a curiosidade das pessoas. E isso provocou um fogo de artifício de talentos. E issoано. Obrigado.